E a gente conta pra você que o Brasil registrou 131 mil contratações em julho segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados divulgados pelo Ministério da Economia. A abertura de vagas formais acontece após uma série de resultados negativos desde março, quando começou a pandemia. Já fazia seis meses que a Bruna estava desempregada. Quando veio a pandemia então, ela achou que não ia mais conseguir voltar para o mercado de trabalho. A vaga nessa empresa de call center foi uma grande surpresa. E agora, mesmo recém-chegada, ela sonha até em fazer carreira. Pra mim foi ótimo, porque eu estou cursando direito já, estou no segundo ano. E aqui na empresa há a possibilidade de vários cargos no setor jurídico, que é o cargo que eu tenho interesse. Então eu estou querendo muito aproveitar essa oportunidade para montar uma carreira dentro dessa empresa. A Bruna foi contratada em julho, justamente o mês em que, segundo o Ministério da Economia, houve um saldo líquido de 131 mil contratações no mercado brasileiro. Este foi o primeiro mês de resultado positivo, desde março deste ano, quando começou a pandemia do coronavírus. Pra se ter uma ideia, em março deste ano, foram cortados mais de 240 mil postos de trabalho em todo o Brasil, enquanto no mesmo período do ano passado, foram contratadas pouco mais de 42 mil pessoas. Na mesma empresa em que a Bruna foi contratada, junho e julho foram os meses de maior recrutamento desde o começo do ano. No mês de junho e julho nós tivemos, em média, 2.100 contratações, tendo aí um grande aumento no quadro dos nossos colaboradores, que chegamos hoje a 11 mil. O mês de abril foi um mês um pouco maior de indefinição, foi um mês um pouco menor, porque era um mês que não estava ainda definido como seria, quanto tempo duraria essa pandemia. Mas após já ter tudo funcionado, já ter todas as normativas de como seria, nós tivemos esse grande aumento no nosso número de funcionários no mês de junho e julho. E novas contratações devem ser feitas a partir de agora. Os perfis dos nossos colaboradores são bem variados, a nossa empresa pesa pela diversidade. Então nós temos jovens que saíram do ensino médio agora, em média 17, 18 anos, até pessoas de mais idade. Nós temos dentro do nosso quadro de funcionários aposentados, pessoas que estão buscando uma recolocação no mercado de trabalho, até mesmo pessoas de outra nacionalidade. Nós temos dentro do nosso quadro de funcionários hoje. Para se destacar no processo seletivo, o analista dá algumas dicas. Acredito que o autoconhecimento, quando a pessoa consegue se conhecer, consegue fazer uma boa entrevista, se apresentar, trazer ali todos os conhecimentos, as atribuições, as atitudes que ela tem, a vontade de querer trabalhar, isso é muito importante no processo de seleção.